É a cidade bonita, então tem o doutor Paulo Fesó, em vez de fazer o nome, olha o costume, nós pegamos um trem, viamos de trem até uma cidadezinha com a abastação antes de Santiago. E viram lá, nossa reflexão foi se fãs do Rio e se embarcávamos o trem e há mais. E nesse mundo ali pegamos o vento de campo, porque pra chegar antes, nós sofremos o assédio da torcida, para que os jogadores não ficassem perturbados com aquilo. E foi assim que nós conseguimos começar o Chico, e do tipo, ali, em todos os sentidos. E o campo não foi, porque a superioridade da Brasília sempre prevaleceu, mas nós conseguimos. Bom, quer mostrar um trechinho do... Do Formiga? Ah, é. Vou mostrar só mais um. Quer dizer, são depoimentos que são feitos ao longo de horas e horas de entrevista. Foi muito legal o Gilmar, a gente quis trazer ele. O Gilmar morreu esse ano. E o único acervo que tinha mesmo sobre ele, uma longa entrevista, totalmente tratada, estava no museu. Então, foi muito legal, porque a gente acabou conseguindo ser uma fonte para toda uma história do Gilmar, que estava... E esse é o Chico Formiga, que jogou pelo Santos e também treinou o time que ficou conhecido como Meninos na Vila. Não, imagina. O que é que eu chamo? Pode pôr. Pode pôr. O tempo. O tempo é até que está já rápido, assim. E ele é um técnico do time da cidade, que eu respeito o máximo para ele, para ele, não é? A maior escola do treinador. E isso começou naquela época. Eu me lembro que a Copa de 38, eu ouvi toda a Copa do Mundo, no rádio, aqui no rádio, eu ouvi toda a Copa do Mundo, de 38, na presa, ali já estava. Então, eu assisti suas revistas de esportes no rádio, aí tem, que me deixou apaixonado pelo futebol. Eu sempre fui me apaixonado pelo futebol. Eu, três alemãs do futebol, colegas meus, e eu estava, eu sempre fui me apaixonado, sempre gostei de ver. Aí eu futebol com a minha família, eu creio, primeiro, depois do futebol. E eu tive, o cara do meu pai, naquela época, ele não gostava, não gostava, não entendia o que era aquilo. Já falei da minha mãe, o pessoal, meus tios, acompanharam o que eu estava. E eu gostava, eu fui ter problemas, assim, de, a poder jogar. Eu não acredito, eu não acredito. Porque eu não tenho que dizer, sabe? Se eu não puder, você não entendi. Mas, se eu disse, eu sei, eu sei, eu vou ter oito ou oito anos. Eu era tão fanático que eu acompanhava o campeonato Carioca. Sabia se elas são de todos os times, todos os times, pelo menos, pequenos, se elas são de todas as corpos. São pequenos trechos. Outra vez eu trouxe uns editados, hoje a gente trouxe trecho de depoimento mesmo. Esse aí eu acho interessante, porque mostrar, por exemplo, de repente uma copa inteira feita com rádio, e antes disso ele conta sobre a história das famílias e da família dele, de tudo isso. Eu acho que é um acervo, na realidade eu considero o acervo do museu um acervo igual ao do Rampamuck, porque nenhum daqueles objetos pertenceu àquele personagem, mas a profunda consistência é a história dele mesmo, que por 20 anos foi construindo essa história e construiu uma outra, por ser um grande escritor, tão profunda, que aquilo adquiriu uma vida que transcendia a ele. O respeito que ele tinha, a ideia da memória como um significado, a ideia da memória como a essência, e eu acho que memória, nesse sentido, ele mesmo fala, e eu acho também que memória é a essência, porque só fica aquilo que é essencial para a gente. Então, perceber isso naquilo que a gente trabalha, se vocês vão trabalhar com... é uma percepção que eu gostaria de deixar como inspiração, que quando a gente trabalha com memória, só um pedaço, é importante saber e contextualizar com o que aconteceu, mas se a gente não tiver com aquele olhar da narrativa atento sobre todos esses significados, e que dali eles sejam pistas para você abrir outros significados, muito menos sobre as ideias que você tem das pessoas, mas sobre as ideias que elas têm sobre elas mesmas, quanto mais a gente persegue esse caminho, mais humano aquilo pode ficar, e mais significativo para os outros. Eu acho que é essa percepção do ouvir que abre aquela coisa que é tão única e, ao mesmo tempo, se torna universal. É por isso que eu trouxe essa coisa do Pamuque para vocês, porque eu falei, nossa, eu fiquei tão emocionada e aquelas pessoas nem existiram, e esses objetos não são considerados nada, eles estão no bricabrac, e, de repente, aquilo tudo, porque aquilo vai criando um significado, e quem de nós não sentiu a dor do amor ou não percebeu cada uma dessas coisas, e aí abre um olhar, que é o olhar sobre aquilo que você não presta atenção no dia a dia, mas que está no seu dia a dia. Então, eu acho que é um convite sobre uma visão de memória para o trabalho de vocês, e um convite para que vocês usem o AC, vocês são nossos parceiros também. Acho que é isso aí, gente. Obrigada. Vocês não têm nada para dizer? Não? Agora, com essa palavra... Eu, na verdade, estou sem palavras, porque eu fico muito afetada com tudo isso de histórias dentro de mim, mas, se vocês quiserem se colocar, compartilhar, até para poder compartilhar com ela também é legal. Uma coisa aberta, se você usa algum estímulo para essas entrevistas, além da oralidade, e no foco dos atletas olímpicos, como é que você buscou ou escolheu alguns dentro do seu universo? E quem são os anônimos que você tenta retratar também? Você encontra na rua? Como é que é? Então, vamos começar da última, de trás para diante. O museu tem um programa... Vocês vão ganhar, a gente trouxe um presente, elas pediram, a gente trouxe. Então, cada um vai ganhar um folder no museu e um livro. Quando o museu fez 20 anos, a gente, em vez de contar a história do museu, falou, vamos escolher histórias que nos emocionaram, sem nenhum critério. Então, esse livro de vocês, são 12 viagens por 12 pessoas, de uma manicure que aprendeu a escrever, porque quer fazer da sua vida um roteiro para o Pedro Almodóvar, a um cara que veio como porteiro e criou a maior biblioteca rural do mundo. São alguns dos personagens desse livro. que são do acervo do museu. O museu tem um programa, está aqui, vocês vão saber, mas ele tem um programa chamado Conte Sua História. Ele é completamente aberto. Basta ser uma pessoa que você é parte do museu. Como? Pela internet, o museu foi pioneiro no Brasil desde 1996, 1997. Ele abriu... Hoje é ridículo falar isso, mas, naquela época, era completamente inusitado. Em 1996, o Facebook, etc., depois a gente fala, mas é óbvio, mas ele abriu uma sessão onde toda pessoa podia mandar sua história de vida. Até hoje, essa sessão a gente agora melhorou a ferramenta, você pode mandar por áudio, vídeo ou texto. Surpreendentemente, recebemos textos lindos de histórias, mais ou menos 100 histórias por mês, mais histórias. a gente não aceita... Eu adorei ontem sair com você. Então, assim, a gente chama que o Facebook é o bar. Maravilhoso. Vai lá, paquera, faz sua colocação social. O museu é a igreja. Você vai lá para falar para aquilo que você quer que fique. Então, tem... Essa é aberta a todo mundo, Conte Sua História. Tem um estúdio aqui em São Paulo, onde qualquer pessoa pode se inscrever e contar a sua história. E ele tem uma versão que se chama Museu que Anda, que é uma cabine que viaja, viajou já por todo o Brasil, que é bem nessa ideia também de que, porque, afinal de contas, os brasileiros vão a museus, então o museu anda e vai até você. Então, ela vai para o metrô, vai por aí, a pessoa conta a história dela. Qualquer pessoa pode se inscrever. E, de vez em quando, quer dizer, a gente tem um museu, uma instituição, desenvolve vários projetos, fez mais de 200 projetos, dentre eles, histórias de times de futebol ou também a história da Petrobras ou da Vale do Rio Doce, sempre pelas pessoas. Então, sempre a gente trabalha a história individual. Quando a gente faz o projeto, a gente tem um método de pesquisa e escolhe a pessoa. Mas a pessoa que é parte do museu, ela manda a história para a internet ou ela liga e vai no estúdio ou leva a mãe, o pai ou alguém que ela ache incrível. Agora a gente vai criar um... Essa semana a gente está fazendo, a gente chama Aquecimento, que chama A Gente na Copa. A Gente na Copa. Então, é um convite e estão indo lá pessoas, a semana inteira está aberta, a gente tem já uma agenda de pessoas lá contando suas memórias. Mas não é a memória porque ele foi jogador. Aqui a gente trouxe suas memórias de Copa relacionadas a esse tema. De vez em quando a gente abre um tema e convida pessoas e vem sobre esse tema. Mas ele é aberto a todo mundo. Primeira e segunda perguntas. Sobre o estímulo, sim, é um método de como você trabalha para a pessoa fazer uma viagem à sua própria história. O museu tem um método, ele tem até um livro, dois ou três sobre isso, mas algumas boas dicas é tipo de pergunta. Como é uma cocriação, a pergunta que você faz é a resposta que você vai receber. Então, você fala assim, sua infância como foi? A pessoa, em geral, diz boa ou ruim? É como uma casca de cebola. Então, se você fica na parte fora da casca, você fica na parte fora da cebola. Uma boa entrevista é que ela consegue chegar no miolo da cebola. A dica, eu vou dar uma dica, é que perguntas descritivas fazem a pessoa viajar pela memória. Perguntas opinativas trazem opiniões. Então, o que você acha sobre o Brasil da época, o Brasil da época em que você era criança, era muito injusto? É uma pergunta em que a pessoa vai falar sim ou não, ou vai falar uma coisa muito pronta. Como era a casa em que você nasceu? Essa é uma pergunta descritiva. Que tipo de comida vocês comiam? Você vai falar com alguém de Olimpíada, você vai falar como era o vestiário, quantas portas, você lembra da cor? Vocês guardavam a roupa antes? Que tipo de roupa? Onde vocês compravam? Como você fez para comprar o seu primeiro uniforme? Essas perguntas fazem a pessoa viajar. E trazem aspectos como esse da Catarina, que ninguém conhece, só ela que viveu. Então, esse tipo de estímulo... Agora, também, eu sempre digo assim, você não vai no Rio e... Quando você quer fazer uma viagem do Rio para São Paulo, você está no Rio, pega a estrada, não de avião, e vai vindo, quilômetro 1, 2, 3, 4, 5. Então, a mente da gente é assim. Se você está no Rio e manda a pessoa chegar lá em Campinas, a pessoa fica desestabilizada. Então, você fala assim, como era a casa em que você viveu? Agora, conta um pouco como foi o seu primeiro jogo. Aí, você saiu do Rio e caiu no São Paulo. São perdas das possibilidades da pessoa trazer coisas que, às vezes, ela não lembra. E aí, a gente diz que é o impacto que tem, que a gente chama de impacto social e cultural, que fazer uma entrevista tem para uma pessoa. Muitas vezes, ao final de uma entrevista, a pessoa fala... Obrigada, vocês fizeram... Esqueci como é que está até aqui. Tem uma que a gente gosta, eu gosto muito dessa frase. Como é que é aquela frase? Não é nem uma das que está aqui, mas essa é bonita. Contar minha história é como se eu tivesse parado para fazer um amarrado da minha vida. É ajudar a pessoa a fazer o colar. Então, acho que ter esse respeito, sem pensar só no que você quer fazer, mas que aquele momento é dela também, é o tipo de estímulo bem importante para trabalhar. Isso. Mais algum comentário, observação, pensão? Sobre os atletas. Sobre os atletas fora do futebol. Vocês procuraram? Então, a gente vai agora... A gente está em um planejamento do museu para os próximos dois anos, acho que nós e a torcida do Corinthians, mas com uma visão... É, porque o Brasil está abrindo essa janela para o mundo por esses dois anos. Então, a gente tem uma ideia, que é fazer a memória do esporte. A gente já conversou muito com elas. E é igual o nosso projeto A Gente na Copa. A Gente na Copa. Quer dizer, qual é o papel do museu nesse sentido, com os atletas e com as Olimpíadas? Eu acho que, um, é tentar fazer parceria com vocês, que uma parte dessa memória vai para o museu. Dois, pegar algum desses atletas muito pouco conhecidos e tê-los, fazer esse atletismo, tirar, assim como esse esforço. Eu acho que o do Instituto, o esforço do museu de tirar do esquecimento alguns desses atletas. e outro é o atletismo no dia a dia da vida de cada um. Então, a gente vai trabalhar com a memória. A gente tem alguns atletas. A gente fez o Ademar, o Adé Jofre, vários outros. Mas agora é que a gente vai começar um projeto mais sistemático de memória do esporte e das Paralimpíadas também. Então, acho que a ideia é fazer uma grade do mesmo jeito que a gente faz, em geral, dos tipos de esportes. E aí a gente vai tentar gravar de todos aqueles que foram ganhadores, mas talvez de alguns perdedores também, porque é interessante também ver a luta de gente que acaba não ganhando, mas que talvez tenha trazido experiências incríveis de tentar participar de alguma Olimpíada. Então, essas outras histórias também. Mas a gente acha que vai mapear por modalidade, por região. e vai fazer essa memória do esporte. A gente já tem alguma. E essa memória do esporte no cotidiano, do futebol no cotidiano, a gente tem muito no museu. Isso sim. Mais alguma questão? Só uma pergunta simples. Sim, tem outros museus da pessoa, a parte de São Paulo, no mundo? Tem. O Museu da Pessoa inspirou, na verdade, Made in Brazil, mas ele acabou inspirando a criação, formalmente, de três museus. Foi feito um museu, não a gente, grupos que se inspiraram. Então, vieram, pegaram um pouco do método, em Portugal, nos Estados Unidos, no Canadá. Agora, tem sempre um grande número de outras iniciativas, mas essas três viraram mesmo o Museu de la Personne, Museu da Pessoa, Museum of the Person. E aí a gente também organiza um negócio chamado Dia Internacional de Histórias de Vida, onde a gente fomenta esse único dia, que é 16 de maio, as pessoas a usarem um pouco a prática. E aí a gente acabou inspirando organizações a usarem o método. Então, na África do Sul, tem uma organização muito interessante, mulheres, grupos de mulheres, já estão no seu quarto livro, latino-americanas, argentinas, uruguaias, colombianas e chilenas. E eu acho que aí tem grupos espalhados por todo o mundo. Mas museus, formalmente, a gente acabou inspirando a criação de três. É muito similar ao que acontece na tradição oral africana, no sentido de que tem um griot, um contexto de história, que preserva a memória de cada pessoa, sobretudo as pessoas importantes, mas todas as famílias têm um griot que tem a história dentro. A gente trabalhou muito com um grupo no Mali, teve uma pessoa do museu que foi lá e fez um trabalho muito bonito de círculos de histórias no Mali, na África do Sul, acho que na Guiné também. Então, a gente tem uma relação angola, mas não nasceu um museu da pessoa como instituição. Nem sei se tem que nascer também agora, porque depois que eu li esse livro do Pamuk, eu fico achando que tudo tem que ser pequenininho. Mas tem algumas relações. A África, por excelência, também o Brasil. A África do Sul A África do Sul